Conhece as novas publicações cruzadas do Facebook? Esta é uma nova funcionalidade que lhe permite publicar o vídeo numa página e dar a autorização de ser reutilizado em outras páginas que podem ser suas ou pode ser de parceiros ou outras entidades que queiram reutilizar esses conteúdos. Então, vamos ver como é que nós podemos utilizar esta funcionalidade. Tenho um vídeo aqui com uma novidade do Facebook e quero dar a autorização de um parceiro poder publicar este vídeo. Então, basta ir ao canto superior direito, editar publicação e depois de editar publicação, portanto, este novo separador que vai aparecer pode fazer no momento que publica o vídeo ou depois de publicar, pode vir a editar. Então, na publicação cruzada, eu tenho aqui já uma página que validei Martin Digital 360, é uma página minha e neste caso eu agora estou a ativar para que esta página, Martin Digital 360, possa reutilizar este vídeo. E agora, quando acedo à página, cá em cima no topo, tenho a dizer que tenho três vídeos adicionados esta semana para publicação cruzada. Portanto, eu sou avisado. Eu vou agora ver vídeos e ele remete-me para o separador onde tenho os vídeos com a publicação cruzada. Vou selecionar, por exemplo, este e faço publicação nova com este vídeo. E agora, ao fazer publicar, este vídeo vai ser publicado na página de Facebook que eu dei autorização. As estatísticas que a página, quem deu autorização, vão ver só as estatísticas daquela página, mas a origem do vídeo, da página que deu autorização, vê as estatísticas todas da sua página e daquelas que deu autorização. Se passar com um rato por cima das visualizações, assim que este vídeo é publicado por uma página autorizada, conseguimos ver as visualizações desta página e das outras páginas. Para além disso, se aceder às ferramentas de publicação da sua página de Facebook, tem o separador Biblioteca de Vídeos. Por baixo vai ter vídeos que pode usar em publicações cruzadas. Também ficam disponíveis aqui, vídeos prontos a utilizar. Mas no separador Vídeos, eu tenho aqui já dois vídeos assinalados, que foram usados em duas publicações. E, portanto, quando eu clico neste vídeo, e, portanto, no separador de vídeo, ao ver as métricas, ele já me diferencia da página Vasco Marques e da página Martin Digital 360, fazendo o somatório das métricas de cada um. Portanto, acumula todas as métricas, isto só para o proprietário de vídeo que cedeu. Para quem republicou o conteúdo, vai ver as métricas apenas da sua página. Para dar autorização a páginas de terceiros para poder utilizar os seus vídeos, então aceda ao separador Definições e, depois, ao separador Publicação Cruzada, que é a penúltima opção. E, ao aceder a publicação cruzada, basta colocar o nome da página. Por exemplo, vou colocar aqui W4B. Ok. Adicionei mais uma página. E agora basta copiar este link. Copy to Clipboard. E agora vai enviar este link ao administrador da página, porque esse administrador tem que autorizar. Se esta outra página, o seu perfil também for administrador, então, nesse caso, basta colar o link no explorador e, automaticamente, como é administrador, vai autorizar. Portanto, aparece um aviso a dizer, queres usar vídeos em publicações cruzadas com Vasco Marques, que era a página que estava a pedir o convite. Eu digo, sim, é. E agora, a partir deste momento, a página Vasco Marques, que é a página de origem, quando publica um vídeo, pode dar ou não autorização a esta página para republicar. Sempre que o faz, esta página aparece no topo, esses vídeos. Se agora for este vídeo editar, ou se publicasse um novo vídeo, o procedimento seria idêntico. Neste caso, eu vou editar este, para poder ir ao separador de publicação cruzada. Neste caso, agora, tenho a W4B e Martim Digital Transição, tenho duas páginas que eu posso autorizar. Portanto, por defeito, eu não autorizo outras páginas para publicar. Sempre que eu publico um vídeo, digo que páginas quero autorizar, elas são notificadas no topo, dizem que os vídeos estão prontos e podem reutilizar estes vídeos em que eu acumulo as estatísticas. A diferença entre isto e partilhar um vídeo, eu poderia enviar o link para a página para partilhar lá, é que o vídeo aparece como publicado daquela página e não como partilhado. E eu acumulo as estatísticas desse vídeo. Portanto, é como mudarmos a seção a um recurso, partilhar um recurso para a pessoa poder reutilizar sem ter que carregar de novo o vídeo. Portanto, é uma função muito, muito interessante. Experimente esta função para poder reutilizar vídeos que tem na sua página em que parceiros podem voltar a publicá-los. E aí Amém.